Eu queria já começar agradecendo muitíssimo, né, a professora Giciane, a professora Marlene, por ter aceitado estar aqui na banca da Dalida com a gente, a professora Elayne, né, que não tá, mas que aceitou também estar na composição da banca como professora Suplente. Esse é um momento importante pra gente, né, Dalida, você tá finalizando essa etapa do mestrado, o trabalho da Dalida, né, Saúde Sexual e Reprodutiva das Mulheres do Quilombo Mesquita, entre perspectivas e direitos. Queria, na verdade, apresentar, né, não só agradecer, mas apresentar as professoras que acompanham a banca, a professora Giciane e a professora Marlene. A professora Marlene é assistente social, é mestre em política social pela Universidade de Brasília, professora assistente do Departamento de Serviço Social, tem experiência de trabalho em gestão de política pública, de assistência social com ênfase no benefício de prestação continuada pela política de assistência social, é pesquisadora na área de trabalho com ênfase para o processo de desmonte administrativo do Estado e suas implicações para a política pública, é, recentemente finalizou o doutorado, é, depois se eu me convide, eu acho que na área de ciência política. É, a professora Giciane Ambroso Nazário é doutor em educação pela UFRJ, mestre em sociologia pela Universidade Federal Fulminense, é graduada em pedagogia também pela UF, é professora da Rede Municipal de Armação e Luzes, tem experiência na área de pesquisa e educação, com ênfase em educação em relações étnico-raciais, educação pelo Angola e sociologia da educação, é, e atua nos, nos laboratórios, né, no laboratório de estudos de movimentos sociais, trabalho e identidade, na UF, e o laboratório de pesquisa em movimentos sociais, desigualdades e diversidade de corpo, raça e gênero, da UFRJ. E é também integrante, né, e cofundadora da coordenação do coletivo de educação da CONAC. Então, enfim, a gente está com uma banca mais qualificada e super generosa no sentido de ter aceitado participar da banca da Dalila, é, dizer, né, que é natural que você esteja nervosa, Dalila, acho que nós ficamos, geralmente, que é um processo, obviamente, de avaliação, é, mas acho que é um momento não só de avaliação, mas também é um momento de, de conquista mesmo pra você, pra sua família, pra comandar as quilombolas de mesquita, né, lá que a primeira mestra, se tudo der certo, hoje, é, muito feliz por você estar nessa última etapa, porque eu sei que não foi fácil, né, chegar até aqui, é, e eu tinha parabenismo mesmo, assim, antecipadamente por sua trajetória de conquista, porque acreditava que, que era possível estar aqui, é, e terminar o seu mestrado, não é todo dia que a gente tem a oportunidade, né, de estar presente numa marca, é, de mulheres negras, né, de mulheres pesquisadoras, de mulheres intelectuais, de uma mestranda, que é um bolo, né, que todos os dias vem, vem reafirmando mesmo sua identidade, é, que consegue chegar nessa etapa de finalização do mestrado, mesmo com tantos desafios que a gente enfrenta antes de dois anos, ou pouco mais de dois anos, de, enfim, desafios, racismo constitucional, enfim, e uma lógica mesmo de estar ali a se permitir para contribuir, para descolonizar mesmo a universidade, né, então, eu queria dizer que é um momento feliz para mim também, né, de estar juntas aqui, é, participando de uma banca de quatro mulheres negras intelectuais e pesquisadoras, porque realmente, né, todo dia a gente tem essa oportunidade. Então, dizer da felicidade e da emoção de estar aqui junto com vocês, e agradecer a presença mais uma vez e passar a palavra para a Darlene fazer sua apresentação de trabalho. Darlene, você tem 20 minutos para fazer, tá, a apresentação. É, tem, na verdade, eu acho que o Ricardo vai colocar um reloginho para o pronome, na tela, que eu acho que facilita para você mesmo se organizar em relação ao seu tempo, mas se precisar, você pode perguntar também quanto tempo você ainda tem. Máximo, máximo, 25, já que você fica em 2020, tá, e aí depois eu vou passar a palavra para a Giciane, né, como é de prática, geralmente a gente passa a palavra primeiro para a comunidade externa, e ela faz as contribuições dela, e depois eu vou passar para a professora Marlon, e por último, eu passo de volta a fala para você, né, para, enfim, você dialogar com o banco, responder as questões, comentar, né, sugestões de alterações, de acréscimo no seu trabalho, e aí a gente tem um segundo momento depois, que é o momento de uma sala para ela, vamos dizer assim, com o Ricardo, né, principalmente a banca, né, e eu e as professoras, para poder deliberar em relação ao seu trabalho, só para explicar um pouco como é que, como é que vai ser a dinâmica, tá? Então, a gente começa a conversar com você, e eu só cheguei na sua apresentação. Tá bom, muito obrigada, Lucélia. Eu tô um pouco tensa, né, nessa história do computador, já tava muito antes, mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer, né, a professora Lucélia, né, por essa caminhada de dois anos e meia, e também agradecer a banca, né, a professora Marlene, a Gessiane, a professora Gessiane e a professora Maria Laen, por ter aceitado e, né, contribuindo no meu trabalho, e, assim, ele é um trabalho muito importante para mim, tá? E, assim, vou começar e depois eu agradeço. O tema do meu trabalho é Saúde Sexual e Reprodutiva das Mulheres do Quilombo Mesquita, entre Perspectiva e Direitos. O estudo abordou a saúde sexual e reprodutiva numa perspectiva de direitos, compreendendo gênero e raça como determinantes do processo de saúde. Gênero deve ser abordado como uma construção social e não determinado pela sexualidade. é importante essa desconstrução binária de modo que ele seja compreendido como sujeito de direito. O conceito de raça também é estudo de uma construção social, possibilitando criar diferença entre brancos e micos. O interesse pela pesquisa, né, por um lado foi por ser quilombola dessa comunidade, usuário de serviços de saúde existentes e, por outro, por perceber uma lacuna de produção de conhecimento sobre o tema. E houve também, na época da minha graduação, né, com o tema Saúde, a partir da realização de estágio na Hospital Universitário de Brasília na época da graduação. Também busca contribuir com o conhecimento da comunidade, ampliar conhecimentos na área de atuação profissional e princípios éticos do Código de Ética Profissional, pela escassez de estudos sobre saúde das mulheres quilombolas. E aí, eu vou falar um pouco da metodologia do meu trabalho. A metodologia, a natureza da pesquisa, deu enfoque na perspectiva decolonial e o embasamento teórico foi a partir da discussão de Dulce e Malheiros, onde ressalta que as metodologias decoloniais não são lindas e apresentam sensibilidade a partir de demandas dos corpos colonizados. Esses corpos no lugar epistemológico pode propor e elaborar caminhos. Na perspectiva decolonial, o método, ele não pode existir apenas para responder aos objetivos do pesquisador, mas também, principalmente, do pesquisador. Eu utilizei a pesquisa qualitativa, né, é sobre o olhar de minário para o embasamento, onde a autora afirma que a pesquisa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, valores e atitudes. E aí, a partir disso, a pesquisa, ela buscou o significado do tema na vida dos sujeitos para compreender a realidade vivida. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada, né, que consiste em questionar com perguntas abertas e fechadas, e houve análise e tratamento do material coletado. E aí, o processo de entrevista, né, foram dez mulheres negras quilombolas, em idade reprodutivas, elas, essas mulheres, elas, que foi amostragem, elas, são mulheres que realizaram pré-natal na unidade básica de saúde, localizada na comunidade. Houve amostragem por saturação que usou, que eu usei fontanela, que ressalta que pode haver suspensão da inclusão de novos participantes, quando das obtidas passam a apresentar na avaliação do pesquisador uma certa respetição. Eu tinha, a amostra era de 15 mulheres, mas aí, como começou a ser repetido, aí eu reduzi para 10 mulheres. Eu utilizou o método de bola de neve, de Baldi e Munhoz, que consiste no reconhecimento de uma participante por outra pessoa, que atenda aos pré-requisitos da pesquisa, fazendo indicação e mediando o acesso da pesquisadora até a próxima. Agora eu vou falar do capítulo 1, né, que ele fala da população negra quilombola no Brasil, discurso sobre gênero e raça, população quilombola e a historização do quilombo, né, do mesquita. Sobre raça, eu trago sobre a perspectiva de Costa e Scarelli, onde as autoras trazem que as características fenotípicas são atreladas à ideia de raça. Cor da pele, lábios, nariz, são atributos utilizados para diferenciar e hierarquizar os grupos raciais. Essa avaliação ideológica possibilita a manutenção de ações conservadoras nutridas de preconceito e discriminação. Enquanto o conceito de gênero foi definido por Oca e Laurente, onde o sexo é definido na concepção biológica, ele está ligado à questão cultural subjetivo da compreensão do ser homem ou mulher na sociedade. O gênero é uma construção cultural e histórica. A partir desses dois conceitos, é importante compreender, né, sobre... Ah, tá, desculpa. Eu trago também sobre o que discute Cabras e Dias, traz sobre o papel que o homem e a mulher exercem na sociedade. Isso depende de uma cultura. E aí, a partir desses dois conceitos, eu trouxe sobre... Para compreender, né, é sobre o conceito de interseccionalidade de Akotirene. E ela traz sobre a inseparabilidade entre racismo, capitalismo, cis-heteropatriarcado, onde repetidas vezes as mulheres são atingidas por sobreposição de gênero, raça e classe. Quanto ao conceito de etnicidade, a partir da perspectiva de Barthes, ele traz sobre grupos étnicos que são categorias atribuídas, identificadoras, empregadas pelos próprios autores, que têm como característica organizar as interações entre as pessoas. São grupos que compartilham valores culturais fundamentais na forma de comunicação e interação entre eles. Ele traz também que a etnicidade é algo peculiar do contexto intercultural. A identidade quilombola é fruto da luta contra a escassez e a exclusão que surgiram a partir da modernização, e o negro ficou à margem dessa modernização. Agora eu vou falar um pouco do quilombo mesquita, né, que é o meu quilombo. Ele está situado na cidade ocidental, no Goiás, fica aproximadamente 48 quilômetros de Brasília e 202 quilômetros da capital goiana. A população é de aproximadamente 3 mil habitantes, distribuída em 4,2 mil hectares de terra. Esse quilombo surge a partir da doação de terras a três escravos pela família portuguesa de Mesquita. Essas três escravos deram origem a quatro troncos que formam as famílias existentes aqui, que é Pereira Braga, Pereira Dutra, Lisboa da Costa e Teixeira Macalhães. A minha família é originária na Lisboa da Costa, mas eu tenho outros familiares, né, que com o passado tempo as famílias houve casamentos, e aí minha avó, ela é descendente da família Pereira Braga, então, assim, o quilombo todo mundo tem um acerto parentesco entre as pessoas, né. E aí eu trago o marmelo, né, que é um dos principais produtos da minha comunidade, que é o ouro daqui, né, todo mundo se orgulha dessa produção do marmelo. Estamos na época de começar a produção, né, em meados de junho e julho começa a poda, que a colheta ocorre em janeiro. Essa foto é ela tirada aqui no quintal da minha casa, né, e aí em janeiro tem a colheta do marmelo e ocorre a grande festa, né, onde os produtores, os quilombolas, eles se reúnem para comemorar, né, a produção e vender seus produtos. E, assim, é uma festa bem bonita que existe aqui no quilombo, né, e que a gente se orgulha muito, porque é onde a gente se reúne com os nossos familiares e comemora, né, a produção. E aí agora eu vou falar do capítulo 2, que é sobre saúde no Brasil após a Constituição Federal de 1988. A saúde, ela é uma das políticas da seguridade social, ela é um direito de todos, dever do Estado, onde deve garantir políticas sociais e econômicas que vivem a redução do risco de doença e de outros agravos e um acesso universal e igualitário. O SUS, ele foi fruto da reforma sanitária, que tinha como perspectiva reorientar o modelo de atenção à saúde. Esse sistema defende o modelo de saúde de atenção integral, onde a população seja atendida em todas as necessidades de saúde. Eu trago o Fleury e o Orbenei, que afirma que a política social, uma política voltada para a reprodução dos indivíduos e da coletividade, compreendê-la como um direito inerente à condição de cidadão, e isso impossibilita a plena participação dos indivíduos nas sociedades políticas. Eu trago também sobre determinantes sociais de saúde, e para isso eu utilizo o Garbóis, que ele expressa as características individuais, representam os comportamentos e estilos de vida, os determinantes sociais de cada pessoa, até camadas mais intermediárias, que são representadas por redes comunitárias e de apoio. Quando, em relação à saúde da população negra, Lopes e Werneck afirmam que as questões relacionadas à saúde da população negra se impunham como um tema central e urgente, desde antes dos povos africanos pisarem em solo brasileiro, ou seja, ainda nos oceanos, dentro dos navios. Esse autor também traz sobre a noção de saúde da população negra, pois o movimento negro unificado de 1980, aprimorado pelo movimento de mulheres em 1990, que fez uma análise sistemática das desigualdades raciais na saúde da população negra, e também na sua manutenção, pois ao longo do século a saúde foi permeada pelo racismo e outras formas de inferiorização da população negra. E aí eu falo um pouco também que a política de saúde da população negra trouxe ações e planos relacionados à atenção à saúde dessa população, e pois essas ainda vivem sob um forte quadro de desigualdade. É importante também garantir a ampliação do acesso da população negra e, em particular, das populações quilombolas. Em relação aos direitos sexuais e reprodutivos, segundo o Ávila, os direitos reprodutivos estão relacionados à igualdade e à liberdade em relação ao exercício da vida produtiva. Os direitos sexuais e reprodutivos são, como campo de atuação da política de saúde, é imprescindível debater a temática dos direitos sexuais e reprodutivos. Deve estar articulada a noção de liberdade e autonomia e, ao discutir esses direitos das mulheres negras, ressaltar que elas sofrem diariamente com o racismo institucional no serviço de saúde. E agora eu vou falar do capítulo 3, que é Direitos Sexuais e Reprodutivos e Mulheres no Quilombo Mesquita, Desafios do Acesso e Utilização do Serviço de Saúde. Primeiro, eu traçei um perfil das entrevistadas. Como eu disse, são mulheres de idade reprodutiva, que utilizaram o serviço de saúde da comunidade para fazer o pré-natal. Elas têm idade entre 26 e 40 anos. São declaradas de cor negra e algumas declaram parda. Elas possuem ensino fundamental... São variáveis, desde o ensino fundamental incompleto até o superior. E aí, apesar... E aí eu falo do objetivo 1, que é mapear e caracterizar as demandas de saúde das mulheres voltadas à saúde sexual e reprodutiva no esquita. E, assim, apesar de não ser atendido em todas as suas demandas em saúde, de acordo com a sua complexidade, tem sido garantido atendimento básico na unidade básica de saúde, tais como consultas preventivas e acompanhamento de saúde, os atendimentos básicos, acolhimento, avaliação de mãe e bebê após a alta na maternidade, atenção à gestante e acompanhamento do bebê, acompanhamento do pré-natal, coleta de alguns exames laboratoriais, entrega de medicamentos, insumos básicos, entre outros. Essa foi importante expressar o perfil dessas mulheres para compreender como elas são atendidas e quais eram as demandas que elas buscavam na unidade básica de saúde. Com a pesquisa, pode perceber que essas questões que a unidade básica tem que ter e oferecer, elas conseguem, mas ainda tem algumas lacunas que eu vou apresentar. E aí eu trouxe também para caracterizar as barreiras sociais, econômicas, culturais que dificultam o atendimento das demandas voltadas à saúde sexual e reprodutiva das mulheres colombolas. O quilombo está localizado distante do centro da cidade e essas barreiras dificultam o acesso. aqui é uma zona rural e tem diversos problemas, transporte coletivo, a falta de trabalho dessas mulheres é um dos problemas que eu consegui detectar, apesar de não ser o foco do meu trabalho. São barreiras que impedem que elas tenham acesso ao serviço de saúde. E aí também eu trouxe sobre os saberes, que essas mulheres, elas utilizam saberes populares para atender suas demandas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, tais como babatimão, para fazer bandiacente, camomila, melaleuca, loza brava, folha de amore, dentre outras. Utiliza muito a garrafada, que é uma mistura de várias ervas medicinais, que é preparada geralmente por pessoas da comunidade que conhecem as funções de cada planta. Aí assim, as pessoas aqui, elas têm o costume de utilizar a garrafada. Eu também já fiz uso, né? Eu e minha família já fizemos uso de garrafada. E assim, é uma das coisas bem importantes, né? Dos nossos, que a gente herdou dos ancestrais, né? De trazer esses saberes e essas medicinas, elas contribuem muito, sabe? Para o nosso fortalecimento, né? Enquanto quilombola, enquanto pessoas de resistência, né? E aí esses saberes populares, eles ainda têm forte presença na vida e na cultura dos quilombolas, né? Assim, com a pesquisa, eu pude perceber que ainda se faz muito presente esses saberes. E agora eu vou para as considerações finais, né? O que eu percebi durante a pesquisa, que ainda existe um racismo estrutural, né? Onde o sistema naturaliza e banaliza a violência contra a comunidade negra utilizando o mecanismo de alienação. Além disso, a gente percebe, né? Com o neoliberalismo, que existe um ataque à seguridade social passada contra a reforma e principalmente na política nacional de atenção básica que reestruturou o modelo de atendimento e suprimiu a equipe a equipe multiprofissional, né? Além disso, eu percebi durante a pesquisa que existe uma confusão, né? Dessas mulheres entre as categorias de planejamento e pré-natal porque elas entendem que o primeiro é ele é operacionalizado apenas no momento gravíssimo. E é importante, né? A educação e saúde para compreender em que momento elas têm que fazer esse planejamento, que ele tem que ser antes dessa gravidez, né? Que elas têm que fazer parte da vida dessas mulheres, não só das mulheres, né? Da família como um todo. E aí eu percebi que não existe, assim, uma educação em saúde acerca dos direitos sexuais e reprodutivos. Apesar, assim, os agentes comunitários de saúde da comunidade têm forte presença de quilombolas, né? Eles contam com seis quilombolas, que fazem esse trabalho, mas essa educação e saúde não estão chegando de forma eficaz nos quilombolas. E aí é preciso, né? Que, assim, o papel socioeducativo, né? Sobre os direitos das mulheres, né? Da saúde como um todo e principalmente, né? Saúde sexual reprodutiva. É importante. E aí eu... É preciso uma capacitação, né? Desses agentes de saúde e o que está faltando na comunidade. E aí eu falo, né? Que a inexistência de ações de educação em saúde para as mulheres saberem quais são os direitos, em qual atenção elas devem procurar, né? Porque, assim, eu percebi também que existe uma confusão, né? Porque elas falaram que precisavam de um obstetra na unidade básica de saúde. Só que o obstetra, ele não atende na atenção primária, né? Ele atende outra atenção. E aí eu percebi essa confusão dessas mulheres, né? E aí é importante essa educação para elas saberem que lugar procurar e qual serviço procurar, né? Porque a informação hoje é fundamental para garantir direito. E aí outra... Outra questão que eu percebi foi a ausência de empregabilidade, né? Dessas mulheres. Pois elas estão alijadas do mundo do trabalho formal e relegadas à reprodução social do cuidado e vinculadas ao sistema único de assistência social. Eu não disse antes, mas grande parte delas recebe o auxílio Brasil, né? E aí tem umas que tem só essa como fonte de renda. Uma, eu acho. E aí tem outro auxílio que é ofertado para essas mães aqui que chamam Mães do Goiás. E, assim, o que eu percebi é que elas estão fora do mercado de trabalho e, assim, a renda que... A maior parte da renda são esses auxílios. E aí a gente percebe, né? Que isso são barreiras, né? Tanto sociais quanto econômicas para elas acessarem os serviços de saúde. Não é o foco do trabalho, né? É essa questão do emprego, mas enquanto mulher negra, enquanto quilombola, assim, eu vejo, né? Que essas mulheres estão fora do mercado de trabalho. e, assim, eu... Hoje eu estou na academia, tem minha irmã que está na academia, hoje eu sou concursada e eu vejo, assim, por mais que houve um sacrifício que foi doído esse caminho, eu ainda estou num espaço de privilégio, né? Em relação a essas mulheres, né? Que não foi fácil, mas eu estou, né? Hoje eu estou. E aí eu trouxe para finalizar, né? Uma frase da Conceição Evaristo que eu me identifico muito e que eu vou ler para vocês. E quando a dor vem encostar-nos-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. E, assim, é muito... Essa frase, ela representa muito na minha vida, sabe? Durante essa trajetória toda, né? De academia, desde quando eu decidi entrar na universidade e até hoje. E aí eu agradeço, gente, pela apresentação e muito obrigada aí. Portanto. Obrigada, Dalila, pela apresentação. Dentro do tempo, inclusive, parabéns pela apresentação. Eu vou passar, então, imediatamente a fala para a professora Giciane fazer suas considerações e comentários em relação ao trabalho da Dalila. A vontade, Giciane. Boa tarde. Dalila, parabéns pela sua apresentação. Excelente apresentação. Quero aqui reiterar meus agradecimentos à professora Lucélia, à Dalila, por terem me convidado aqui. Mas, na verdade, eu sei da minha responsabilidade, que é representar a CUNAC, o nosso coletivo, né, Dalila, de mulheres e de professoras também, porque ao ler a sua dissertação, o seu trabalho, Dalila, para mim ficou muito compreendido isso, né, o quanto essa questão da falta de informação, ela está completamente atrelada a esse campo da educação sexual, das meninas. E, na CUNAC, a gente está agora com um projeto em parceria com o Fundo Malala, que é formar, não sei se você viu, Dalila, a gente fez uma seleção para a gente criar essa nossa experiência de formação política para meninas. E isso traz, né, e eu fui de pensar, você ler o seu trabalho me possibilitou pensar em muitas questões para inserir na nossa proposta de pedagógica de trabalho dessa escola e depois espero que a gente continue em contato, Dalila, para você nos ajudar e trazer esse seu conhecimento para formar as nossas meninas. Então, dito isso, né, que tem a ver, né, também com desdobramento, que a sua pesquisa pode ter eu adiantando já a minha fala, né, mas então vamos lá. O seu trabalho de pesquisa Dalila se apresenta como um inédito e importante tema em nossa sociedade, que é a saúde sexual de mulheres quilombolas. Você tira esse, você trata, fortalece esse tema como uma questão de saúde pública, tirando ele do campo de tabu como ele é tratado no campo do moralismo, dado que a nossa sociedade ainda é muito forte, né, a gente vê aí, se pensa, enxerga a realidade a partir de ideias, de padrões eurocêntricos, eurocristãos, sabe? Inclusive também o nosso povo, nossas mulheres, que muitas são, tem muita comunidade, a minha que é evangélica ainda, esse é um tema tabu e que nós precisamos trazer, conscientizar, nos conscientizar também, sabe? Então, assim, o seu trabalho, Dalila, ele, assim, me fez pensar muito, sabe? São coisas que a gente, enquanto mulher negra, quilombola, a gente aprende a não pensar e acaba introjetando, né, internalizando ideias da moralidade, né, do plano de ideias doutrinários, né, cristãos, né, que a gente naturaliza, mas que, sabe, na verdade, a gente, quando lê trabalhos como o seu, eu falo, caramba, realmente, né, até que ponto, quando você traz aqui os relatos das mulheres, né, que frequenta, a gente se enxerga nele, a gente se vê, né, então, a gente vê problemas e realidades que são comuns porque são estruturais e fazem parte de uma estrutura racista da qual nós, mulheres negras, pobres, quilombolas, acessamos, né, que é a saúde pública, nós somos, é, a população negra, os que mais precisam do SUS, né, os que os mais dependem do SUS para sobreviver e a gente se depara com essas questões aí que nos desumanizam. Então, é importante, né, que seja, então, o olhar de uma pesquisadora, uma intelectual quilombola que foi, que traz essa, essa inquietação pessoal, né, na sua trajetória pessoal, política e profissional e traz ela para, como seu objeto, usando, esse termo que a gente está tentando se livrar dele, mas, desculpa, eu não achei outro, seu objeto de estudo, você traz essa sua, essa sua inquietação pessoal para, é, analisá-lo, né, para a esfera pública de análise, já com o objetivo de trazer reflexões e propostas para, é, pensar em mudanças nesse campo, na, na sua realidade. então, é, o tema se situa historicamente em assuntos que ainda não, que ainda são vistos como tabu, já falei, e ela caiu? Alô? Talvez ela tenha desligado o vídeo, porque ela aparece aqui para a gente. Ah, tá, tá. Tá ouvindo, né? Posso continuar, então, né? deixa eu só perguntar para ela, desculpa, Luciane. Dalila, você desligou a câmera ou caiu? O que aconteceu? Só para a gente saber aqui. A internet enfraqueceu, mas já estou escutando. Então, tá. Ah, então, tá bom. Posso continuar, então, né? Tá bom. Fica. Então, a pesquisa mostra a proximidade do tema que a pesquisadora tem com o seu objeto de estudo e uma pesquisadora quilombola ao se posicionar no texto e nas escolhas metodológicas, articulando esse objeto ao seu processo de formação profissional, sempre se posicionando enquanto quilombola para enfatizar esse olhar da tua pesquisa, o lugar de onde você, o lugar social de onde você se coloca. Então, aqui você transforma suas inquietações pessoais em problemas públicos que vão ao encontro de outras mulheres quilombolas de outras partes do país. Então, intelectuais quilombolas, elas têm esse papel em suas pesquisas, de fazer essa conexão de trajetórias familiares, políticas e acadêmicas que, algumas vezes, um pesquisador de fora talvez não teria essas certas sensibilidades. Então, Dalila, a pesquisa de uma intelectual quilombola, você mostra isso, como que esse conhecimento ele é potencializado no seu estudo, na sua reflexão, porque você traz detalhes que outra pesquisadora não seria capaz de reconhecer, de ter sensibilidade para entender e compreender e enxergar esse óbvio, esse óbvio e oculto que está ali, mas que ninguém presta atenção e que você alie, então, o conhecimento que você tem científico à sua, vamos dizer, à sua emoção raciocinada, sabe, então se torna aí uma ferramenta potente, né, para para fomentar, para produzir dados e tornar, torná-los academicamente, politicamente relevantes para a luta do povo quilombola. Nesse caso, você buscou, né, para isso, as bases epistemológicas da chamada metodologia do decolonialismo para construir a sua reflexão e é importante também manter esse distanciamento, né, mas não se colocar completamente como uma pessoa neutra, não existe neutralidade científica, né, mas na verdade que essa tal neutralidade que muitas pesquisadoras insistem, né, em dizer e que acabam reforçando o racismo na academia. Então, a ciência e o conhecimento que a intelectual quilombola produz possuem relevância científica e política para o seu povo, já falei. Então, a pesquisa também revela a importância da conscientização para empoderamento das mulheres quilombolas e compreender o quanto precisamos e temos o direito de ter recursos e estados voltados para melhorar as nossas vidas e entendermos que ter um outro olhar sobre nossos corpos, sabe, sobre nossas trajetórias, sobre nossas vidas. Então, quando você historiciza, você faz essa tentativa de historicizar as trajetórias da população negra, mesmo que você tenha feito isso de uma maneira muito geral, aí, para um possível desdobramento, você pode fazer isso mais detalhadamente com relação à tua comunidade, a essas mulheres, Dalila, para que isso fique bem compreendido, como se dá o racismo estrutural e a gente só consegue destrinchá-lo quando a gente faz esse olhar, destrincha ele assim, bem micro, sabe, para mostrar, né, de que maneira ele atua na vida, no caso das mulheres, que é o teu objeto de pesquisa. Então, como fazer, você coloca aqui, então agora eu vou trazer umas perguntas para você também, que eu fiquei com algumas dúvidas, é, por exemplo, quando você associa que o baixo nível de escolaridade é um fator entre os quilombolas e você traz a questão, claro que em outras partes eu entendi que não é isso que você quer dizer, tá, você, mas assim, a forma como você escreveu dá a entender que o problema é, da, do acesso, né, à saúde é só uma questão de falta de informação quando não é um problema de desigualdade, distribuição de recursos, né, então assim, em alguns trechos você faz umas afirmações, depois eu posso te dar a página, né, esqueci de anotar aqui a página, me desculpa, mas aí depois eu sinalizo para você, tá, outra pergunta também que eu preciso de fazer, é, quais são as estratégias organizacionais que farão dessas mulheres protagonistas de sua própria história, você faz uma afirmação, as mulheres são protagonistas de sua história, para lá, mas em que sentido, eu não senti que isso estava muito descrito, desenvolvido, no seu texto, né, essas mulheres, né, que você, claro, bem, respeitando a privacidade delas, eu senti falta de mais detalhes das trajetórias delas, né, então assim, que no desdobramento você não fique só nesse campo quantitativo, né, que você possa ser mais qualitativa na tua análise sobre a vida dessas mulheres, porque isso é importante, porque eu, enquanto mulher quilombola, eu quero também, eu quero me inspirar, né, a gente ler outras trajetórias para a gente se inspirar, para a gente se fortalecer, para a gente buscar outros caminhos, outras possibilidades, ir daqui, né, me inspirar na luta de vocês aí, para reivindicar direitos, né, e nos basearmos, olha, em tal lugar acontece assim, assim assado, as mulheres fizeram assim, tá, então como se desenvolve esse protagonismo das mulheres na tua comunidade? E eu acho ainda, Dalila, que você poderia ter trazido mais elementos históricos da tua comunidade, eu, você foi mais no geral, no plano geral, você traz algumas informações, mas você, eu acho, eu senti falta disso, né, de saber mais quem foi sua voz, saber mais, então assim, na sua tese de doutorado, você faz um capítulo, sabe, descrevendo a tua história, a trajetória dos teus familiares, entendeu? que isso é tirar do silêncio essas pessoas, sabe, então, na CONAC, no nosso coletivo, a gente está nesse movimento, sabe, de tirar do silêncio essas histórias, porque isso faz parte do processo de mudança que nós queremos para a nossa sociedade, esse processo de, de trazer de volta essa dignidade que nos foi violada, tem uma frase muito boa que você usa, né, que a pobreza é uma violência, né, então, essa pobreza, né, específica das comunidades quilombolas, ela precisa ser descrita, né, então, de que, qual é a especificidade, né, a, porque nós somos, enquanto, nós somos um povo negro, mas somos, de certa forma, de que forma a gente se diferencia desse outro negro, né, porque a gente se identifica enquanto quilombola, então, quais são as nossas especificidades, quanto, quanto mais a gente especificar, especificar e descrever essas diferenças, é, mais possibilidades também, eu acredito, de, de sermos mais, é, plurais com relação à criação de políticas públicas, para a gente se entender, sabe, quanto, essa, essa pluralidade cultural era muito complexa, eu acho que ainda tem muito ainda o que se desenvolver no Brasil, porque a gente era falado, né, aí, por exemplo, agora, nós quilombolas, né, estamos estudando, a nós, né, o nosso povo, então, aí, já vai ser novas, novas outras possibilidades, né, de, de visão, de escrita, de ciência também, de metodologias, estão sendo colocadas, em uma outra academia, que a gente está propondo mesmo, então, que a gente fala, uma psicologia, que nós somos a pedagogia da mudança, sabe, então, somos nós que estamos, é, fazendo, forçando essa mudança, então, é, eu senti falta de, de mais detalhes sobre, sobre, sobre essas mulheres, embora seja, um, você traz dados, eu acredito, o Céli e Marlene, que são inéditos, porque, não tem, é, não tem informações sobre, sobre nós, essa nossa saúde quilombola, tem, tem alguns trabalhos, né, sobre saúde da população negra, das mulheres, mas a Dalila, ela está trazendo, essa especificidade, um dado, sabe, assim, específico, não, das mulheres quilombolas, é esse aqui, é assim, então, se você puder, depois, trabalhar mais, em cima deles, eu acho assim, que vai ser, acho não, tenho certeza, a gente precisa, Dalila, tá, nós mulheres quilombolas, do Brasil, a gente precisa, e só uma quilombola, para pensar nisso, né, só uma quilombola, para ter essa sensibilidade, uma profissional, assistência social, e quilombola, que trabalha com isso, que soube, que teve essa sensibilidade, para identificar, esse problema, né, enfim, então, um trabalho importante, porque nós, mulheres quilombolas, nos vemos neles, e refletimos problemas, que também são estruturais, e precários, em nossa comunidade, e que nos leva a concluir, o quanto a estrutura racista, fortalece os processos, de desumanização, do nosso povo, é, sobre outro problema, de frase generalizada, que você usou, claro, que num todo, a gente entende, que não é isso, que você quer dizer, mas, se você puder, na página 60, você faz uma afirmação, é, nós mulheres negras, é, não podemos demonstrar fraqueza, é, ao longo da vida, mesmo que ela, eu acho que, ela não ficou muito boa, e não, se você puder, eu sugiro que você possa, refazê-la, porque, isso dá a entender, que você corrobora, com essa ideia, é, de que nós, é, de que nós temos sempre, que ser fortes, e não é assim, né, é, a gente precisa, se fazer de forte, né, como, como a gente já estuda, a gente já, com certeza, você já deve ter lido sobre isso, porque nos é negada, essa humanidade, né, e aí você também vem mostrando, né, a diferença, entre, é, o machismo, com relação ao tratamento da mulher negra ainda, né, porque a mulher branca, o homem quer tratá-la, né, como vulnerável, não é, aquela que precisa, né, ser tratada, com carinho, a mulher negra não, ela tem que ser forte, é para o trabalho, o corpo dela, ela não sente dor, né, o que leva muitas vezes à violência obstétrica, né, que se eu não engano a palavra, aí, até, então assim, então, essas fragilidades negadas às mulheres negras, né, elas também são frutos do racismo que desumaniza os corpos, né, os corpos das mulheres negras, então, aí eu pedi a sua atenção para reformular essa frase, e refazê-la, aí eu também, você traz os dados das mulheres lá no final, né, conforme eu lia o seu trabalho, aí eu ficava ansiosa, tá, mas cadê as mulheres, cadê as mulheres, cadê as mulheres, então, assim, num desdobramento, né, você focaliza, assim, eu ia sugerir, você focaliza todo o seu trabalho, nas mulheres, sabe, claro que é importante essa discussão teórica, mas assim, tenta trazer mais, não submeter os teus dados à teoria, mas deixá-los sempre, assim, em diálogo, você entende? Porque os dados que você traz são muito importantes, são inéditos, sabe, então, achei que eles ficaram muito sufocados pela tua preocupação, né, de seguir, claro que a gente tenta em toda, né, esse ritual acadêmico, não sei o quê, mas é possível sim você fazer, deixar, você submeter à teoria, submeter não, dialogar, sabe, em diálogo, sabe, em desenvolver mais, você poderia ter aproveitado mais, esses dados que você trouxe, sabe, ter desenvolvido mais no texto, você deixou só para o final, eu achava que você poderia, desde o primeiro capítulo, você já estar falando ali, dessas mulheres, você poderia ter falado da trajetória das mulheres, sabe, não sei o quê, quem são elas e, enfim, mas ficou bom, tá, só estou falando assim, num possível desdobramento, eu, eu gostei muito de ler, seu trabalho, eu também, é de sugerir, Dalila, tá aí? Acho que ela tá, né? Ela aparece aqui, não, agora não, ela sumiu da, da lista aqui, tem que esperar um pouco, ela tá caída. Tem algumas afirmações também, que eu acho que você poderia, é, colocar algumas explicações, em nota de rodapé, para... Não, ela não tá, Luciana, ela caiu, a gente tem que esperar um pouquinho, tá? Tá, tá. Deve estar voltando, está voltando, na verdade, para mudar os nomes. Dalila, você está ouvindo a gente? Aparece o nome dela ali na lista, que eu acho que eu ainda não falei que foi o direito. Dalila, você está ouvindo a gente? Essa questão da internet nos territórios é muito complicada, a gente não começou ainda a Escola Nacional de Formação, por causa desse problema de internet, a gente tá fazendo, porque não é só assim, ah, a gente paga um plano justo, simplesmente não tem internet boa, é uma comunidade. A gente até tinha conversado sobre isso, me dá para ver que a tarde era um pouco mais tranquila na comunidade, porque é noite e de manhã. Eu acho que eu estava mais tranquila em relação ao que daria mais sério, mas já está indo nos anos, né? E aí está aparecendo ela aqui para mim, mas ela não está ouvindo, ela está em três lugares, dois móveis e um terceiro, ou seja, ela está atentando aqui hoje, já deve ter pegado até o celular do companhia para entrar. Mas, enfim, esperar um pouquinho para essa aula. Dalila? Dalila? É isso, o fato. Depois eu vou ir fazendo o território. A gente está com o projeto de extensão também, eu só preciso de mais dois minutinhos, tá? Tudo tranquilo. Tá. Eu passo para o dia que a internet está ruim. Sem problema, pode dar seu tempo, você pensando em falar. Só precisa me saber. se tem uma coisa no chat aqui. O Abrante está falando que ela está ouvindo, que a gente pode falar. Se ela não está conseguindo ligar a câmera, então, pode continuar, gente, Ana. Então, tá, Dalila. Então, como eu ia te falar, é na página 11, né? E tem umas outras também, mas para não tomar tempo aqui, né? Já que a internet está ruim, para aproveitar a outra professora também, para dar mais tempo para ela falar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem uma afirmação que você coloca, e uma pessoa liga como eu, aí eu tive que ir no Google, saber. Então, seria importante uma pessoa liga no assunto. Por exemplo, idade reprodutiva. Eu sou mulher e não sei, entendeu? Exatamente qual seria a idade reprodutiva das mulheres. Olha só o quanto nós somos ignorantes com informações, e a gente sabe que isso é culturalmente construído, né? Essa falta de informação sobre o nosso ciclo reprodutivo. Então, como assim? Eu estou em idade reprodutiva, né? Como assim? Eu tive que procurar no Google. Então, seria interessante, assim, essas expressões que são mais... Então, como você está escrevendo, né? Para, sobre, para mulheres, nunca naturalizar que a gente sabe tudo. A gente não sabe, entendeu? A gente não conhece. Então, na tua própria pesquisa, você mostra isso no depoimento das mulheres, né? Essa falta de informação. Então, assim, nunca ache que a pessoa com o que você está escrevendo e está falando entende aquilo ali, entendeu? Eu sei que para a gente, como você é da área, né? Lida com isso, não sei o quê. Então, assim, escreve, assim. Mas não. Então, atenção, então, a essas expressões que são da tua área, que são técnicas, que você acha que as mulheres sabem, mas que nem todas sabem. Entendeu? A gente vê aí pesquisas, né? Alguns documentários que mostram. Eu achei interessante, eu vi um documentário uma vez, de um médico, esqueci agora o país, não sei, acho que foi na Nigéria, ele tendo que explicar a anatomia da mulher para as mulheres. Entendeu? As mulheres explicando, né? Como é o órgão sexual da mulher para as mulheres. Claro que tinha todo um contexto, né? Todo, então, assim, é muito, por ser um tabu, né? Por ainda ser um tabu, a gente precisa sempre desnaturalizar que a gente sabe, né? De tudo, a gente se conhece, né? O nosso sistema, né? Se teve essa oportunidade, num livro didático, assim, e só, e passa. No meu caso, e tem outras meninas que nem isso, né? Outras mulheres que nem essa oportunidade teve. Então, é isso, na página, assim. E tem algumas outras páginas aqui, mas, assim, isso é normal. Todo mundo comete esses equívocos que são, quando você for fazer a revisão para submeter a versão final, você prestar atenção nos erros de digitação e de construção de frases, de coerência, prestar bastante atenção nisso, né? Na hora de você submeter. E, como desdobramento, né? Como eu já me adiantei, né? Fui logo falando, né? Fiquei muito empolgada com o seu trabalho, dali, fiquei pensando, um monte de coisa, porque ele é muito importante, eu acho, e eu sugeri, né? Para você desenvolver mais esses dados, apresentá-los para a CONAC e pensar num projeto, né? A partir da tua pesquisa que envolva a CONAC e as UBSs das comunidades quilombolas e junto com as secretarias municipais de educação, para a gente pensar num programa programa de saúde sexual, de educação sexual das meninas quilombolas, sabe? Eu acho que poderia ser o importante desdobramento aí da tua pesquisa, levando em consideração aí os trabalhos que a gente tem visto, né? O que a gente tem visto nas nossas próprias comunidades. E é isso, Dalila. Eu quero parabenizar você por seu trabalho, pelo seu esforço. você é uma vencedora, tá? Já, com certeza, transcende a sua... É emocionante para a gente falar, né? Quando a gente é sempre assim a primeira, né? Da família a alcançar esses espaços que ainda, infelizmente, são espaços de privilégio, mas nós estamos mudando, nós vamos mudar isso e o seu trabalho está mostrando isso. Tá bom? Então, parabéns. Mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui nessa tarde. Tá bom? Obrigada. Bem, a gente que agradece, Gessiane, pela leitura tão atenta do trabalho, pelos comentários tão cuidadosos e elogiosos também, pelas sugestões de alteração que você deu para a Dalila. Ela vai comentar depois, né? E dialogar um pouco com você, a partir, né? Também da fala da professora Marlene, que eu vou passar imediatamente agora, para poder também fazer suas considerações em relação ao trabalho da Dalila. Com a vontade, Marlene. Boa tarde. Tudo certo, né? Imagens são? Tudo certo. Estou aprendendo a plataforma aqui, a primeira vez. São várias estreias. Estreia da plataforma, estreia numa banca de mostrado. Passei por essa experiência dois meses atrás. Sei como é. Tudo não funciona, né? O computador não funciona, a internet cai. É exatamente nesse sentido. Muito grata a vocês pelo convite. É uma experiência muito gratificante poder aprender, né? Acho que essa é uma das características do professor, né? Então, o professor gosta muito da oportunidade de aprender. E foi isso que o seu trabalho me proporcionou. apesar de eu não discutir especificamente a área de saúde, né? Eu agradeço a confiança da leitura e da participação aqui nesse momento que nós sabemos que é um momento fundamental nas nossas vidas, né? Um marco na vida da gente. E aí eu fiz uma leitura cuidadosa, tranquila, né? Do seu texto. Acima de tudo, é um texto de fácil, né? Leitura. Apesar de eu não discutir a saúde, né? Minha área é assistência. Mas, inclusive, você faz algumas considerações também, né? Com serviços não disponíveis de assistência social, a relação das mulheres com isso. Vou fazer alguns comentários também. Mas foi mais uma oportunidade de passar por essa política de seguridade, né? Nesse momento eu estou na universidade com a disciplina de seguridade e assistência e a gente sempre retoma, né? A saúde, a previdência, a relação dessas políticas de seguridade e de que apesar do avanço que você chama tão bem atenção no segundo capítulo, né? Que é a Constituição de 88. Ela consegue produzir esse avanço, ela é a Constituição cidadã, mas nós estamos em um constante movimento de luta, seja pela manutenção, seja pelo não desmonte, seja pelos recursos, nessas políticas de seguridade, a máxima é mais pela busca da ampliação do que pela melhoria dos serviços, 187, porque nós estamos em uma constante luta pela manutenção daquilo que foi garantido na Constituição de 88. Mas é muito bom lembrar, né? Que apesar de todos os ataques, nós ainda temos esse conceito de segurança, né? Previsto na Constituição. E isso você chama bem atenção no seu capítulo 2, que é chamar atenção para essa política, apesar das suas dificuldades, ainda está legalmente garantida na nossa Constituição Federal. Então, é um prazer enorme participar dessa banca. A discussão quilombola é, de fato, uma discussão inédita, eu concordo com esse ano e que é de ineditismo muito grande. Eu tive alguns contatos com essa discussão pela via dos alunos, né? Que às vezes trazem essa demanda. e nós, como mulheres negras, né? Temos essa responsabilidade. Eu sempre chamo atenção em algumas discussões que é importante no lugar de onde nós falamos, né? E nesse momento aqui, mais do que nunca, somos intelectuais orgânicos, né? Estamos falando por essas... trazendo essas pessoas ou a fala dessas pessoas para um outro lugar, né? Para um lugar de protagonismo, para um lugar que geralmente o povo negro não ocupa, né? Então, eu acho que é uma grandissima oportunidade, principalmente, fazer um trabalho falando da população negra quilombola e trazendo essa fala, trazendo esse lugar de fala para essa população, né? E eu acho que esse também é um dos grandes diferenciais do seu trabalho, porque ele se propõe desde o início, né? Desde a metodologia, você deixa claro que o objetivo do seu trabalho é dar fala para essas mulheres, né? E aí, são várias questões, além da fala do povo negro, a fala do povo negro quilombola e a fala da mulher negra quilombola, né? Então, são várias oportunidades que você está dando de lugar de fala para uma categoria de pessoas que geralmente na nossa sociedade não tem espaço de fala, espaço de participação e você acaba de se tornar essa porta-voz, né? Então, assim, a minha análise, eu acredito que deve ser uma análise breve, vou dizer assim, fiz muitas, acho que não tem grandes análises a serem feitas no conteúdo do trabalho e vai ser uma fala de uma pessoa que fez uma leitura de aprendizado também, né? Aproveitei a oportunidade para fazer uma leitura de aprendizado. Primeiramente, acho que é importante salientar a sua capacidade de escrita, né? Eu sempre observo muito isso, a capacidade de escrita autônoma das pessoas, porque, para mim, está falhando bastante para vocês também? Está tudo bem? Sim, está falhando um pouquinho, sim, Marlene, dá para te compreender. mas está falhando um pouquinho. Ok. Vamos seguir. São os imprevistos. Você tem um escrita autônomo, né? Você percebe que você fez uma leitura, mas que você não se prende a essa literatura. Você consegue se sobrepor a isso e, principalmente, tirar as suas próprias conclusões. Acho que talvez isso pudesse ter sido explorado um pouco mais no terceiro capítulo, parece que você se solta mais na conclusão, mas chega na conclusão, assim, agora eu consigo apresentar aquilo que eu acho, que eu encontrei na minha pesquisa. Até então, eu estava apresentando os dados, aquela noção de pesquisadora e etc. Mas, ao longo de todo o trabalho, fica claro a sua capacidade interpretativa e a sua capacidade de argumentação e escrita bastante autônoma, né? E essa capacidade de fazer essa leitura da realidade, se propor a um determinado objetivo, de fato, trazer as conclusões, né? Trazer as informações a respeito daquilo que você se propôs. Eu li o texto, a versão do texto, o texto em hoje, você mandou o outro, você mandou, eu li a versão em hoje. Na versão em hoje, algumas coisinhas de concordância, de vírgula, eu não fiquei especificamente cada trabalho árduo no finalzinho, talvez você já tenha corrigido para o PDF, não sei, então eu estou só dando o feedback, se foi só um salvo para o PDF, pode ser que essas questões estejam lá. Acabe essa cura de novo, depois que achar a bola, depois de comemorar, a comemoração com a família, acho que caso você sentar daqui na semana e dar uma releitura nesse conteúdo de apresentação, tá? A leitura, principalmente da primeira parte, né? Em que você apresenta a luta do povo negro e que você apresenta a questão do quilombolo, eu acho que é aquele papel muito significativo agora falhou de verdade, né? O significativo de chamar a atenção parou? Parou? Agora tem uma parada boa, assim, a gente não entendeu a última frase de cima, não. Vamos lá. tá bem tenso, engraçado que eu não tô com nada aberto, fechei tudo, mas a internet realmente não tá. Você quer tentar na linha e desligar a tela pra ver se a gente consegue te ouvir melhor? Porque realmente tá falhando bastante. É, eu acho que eu vou tentar uma outra coisa, eu vou rotear a internet. Tá. o celular antes de casa funciona melhor que o cliente. Só um minutinho. Beleza. e aí a a a E aí E aí Tá aparecendo Eu vou continuar e vai atualizando aqui Porque eu vou atualizar minha lista de internet Beleza Vou falando e vendo o que vai acontecer Então, eu gostei da sua discussão Sobre o espaço Pombola, né? Porque ele relembra Que a negra não passou pelo processo De escravidão E de exploração na sociedade brasileira Sem uma frente De resistência O quilombo, ele deixa claro Que a população negra teve espaço de resistência Apesar de toda a dificuldade De exploração E pra nós, pessoas negras Isso chama atenção Causa um desconforto Olhar pra isso Olhar pra essa história E aí Tem a ver com a forma Como você escreveu seu trabalho Fantástico De onde viemos Ah, minha avó Que tava não sei onde Mas ela veio de que linhagem Eu nunca tive essa Essa experiência De conseguir resgatar O meu histórico Mas eu acho que Essa Informação Na sua pesquisa Ela é muito interessante Trava de novo Pois é Eu tô tentando conectar Pelo celular E ele não tá Roteando Você É porque você não saiu, né Talvez se você quiser Sair desse Entrar pelo celular Com o link Que a gente passou Não tá aparecendo Nem na minha lista Porque geralmente Ele aparece Com o celular Na lista Pra eu conectar E ele não tá aparecendo Na lista Pra eu conectar Tá aparecendo Vou desconectar Então Rapidinho Acho que a gente tá Perdendo frases inteiras Se eu Talvez seja Não vai tentar Tá Tá bem chato Vou desconectar E tentar conectar No O Ricardo falou Que melhorou agora Mas eu tô sentindo Que tá Falhando Boa hora Dá certo A gente A Agenciane Salvou Que foi aqui Não teve Falha E essa E a Agenciane A Agenciane que é essa observação da sua pesquisa, a gente verifica que, embora você tenha uma postura de pesquisadora, mas você faz parte da comunidade, tem de dar daquela situação, parte do texto, né, isso é muito interessante de, que chama atenção no seu trabalho, né, e aí quando você está falando do processo de escravidão, né, chamando atenção para a discussão da assistência na seguridade, como que essa perspectiva do seguro social, né, de você precisar previdência em detrimento das demais políticas, vai aumentar o processo de exclusão, que eu acho que tem uma relação com aquilo que você apresenta lá no final, das mulheres, né, que geralmente as mulheres não conseguem ocupação de trabalho privado, em função da formação e etc, porque a nossa sociedade, ela tem um foco grande no trabalho formal, acaba deixando de lado a formação profissional e, de fato, as ações de assistência social que poderiam contribuir à inserção profissional dessas pessoas, né, então nós temos no Brasil uma série de situações, que eu tomo até na minha série, de uma política pública, que produz para fomentar o racismo, né, ou para fomentar a sociedade, porque nós tivemos a escravidão, os modos que tivemos, saímos da escravidão com as opções estatais, como elas foram feitas e depois nós fizemos a opção pela base do seguro e não necessariamente com ações de assistência que pudessem permitir a super recuperação dessa situação de desigualdade. Então, o Estado brasileiro acaba reproduzindo várias vezes a situação de desigualdade desde o momento da escravidão, né, então eu acho que o seu trabalho, ele também apresenta isso quando indica, né, que essas mulheres têm uma dificuldade de inserção no mercado, têm dificuldade de inserção educacional, ou seja, são vários fatores, a manutenção dessa desigualdade, né, acaba que as políticas trabalham com a manutenção da desigualdade, não pelo seu enfrentamento, das questões que o seu trabalho também apresenta a partir dos dados apresentados no último capítulo. Eu senti um pouquinho de falta de explicar um pouco mais, principalmente quando você fala da saúde reprodutiva, né, dessas mulheres, explicitar um pouquinho o conceito de saúde e doença. Eu acho que essa também é uma confusão que as próprias mulheres fazem, né, até quando relacionam com a gravidez e parece que você só precisa se tornar uma gravidez de risco, se fosse possível uma notinha de rodapé ou alguma coisa assim, chamando a atenção para a legislação, né, inclusive, de que a saúde é mais do que um processo de doença. Eu acho que entra ou tem relação direta com uma das lacunas que você apresenta no último capítulo, que é a lacuna da informação. Se tivéssemos um sistema de saúde que olhasse para a saúde como um processo, né, essa relação com a saúde, talvez fosse uma saúde, uma relação mais informativa do que por exemplo, né. Explicitar um pouquinho essa, esse conceito de saúde como algo para além só da doença, mas que principalmente da prevenção, né, eu acho que cabe e que tem relação com a sua trabalho lá, né. Uma outra questão que eu fiquei com bastante curiosidade, e aí eu acho que não cabia no escopo do trabalho, mas que seria uma riqueza, considerando a estrutura que você tem lá no dombo, é a relação com os saberes populares, né. Eu até fiquei pensando, eu falei assim, por exemplo, eu quando tive a minha gravidez, eu gostava muito mais das dicas e das conversas, a minha mãe, que teve contato com parteira, do que a conversa do obstetra, porque as conversas os saberes eram muito mais no meu quarto do que aquilo que eu escutava no hospital. E aí eu fiquei pensando que poderia ter sido uma oportunidade, eu sei que talvez não cabia no objeto do trabalho, mas talvez essas mulheres, né, tradicionais, acabam tendo um vantagem com relação à saúde, né, que é o fato do autoconhecimento, o trabalho com a comunidade, né, a coisa da garrafada, que é aquele depoimento que você chama atenção lá, né, que a mulher não conseguiu engravidar, como a garrafada engravidou, nós sabemos que a medicina não dá conta disso, né, a medicina tradição não dá conta, né, então só chamando a atenção, assim, de qual, se você puder falar um pouquinho dessa sua percepção, se o sistema de saúde consegue incorporar isso em algum aspecto, né, ou se a visão de saúde que ocorre no posto de saúde, né, se puder comentar um pouquinho, eu fiquei com bastante curiosidade, porque tem alguns lugares, inclusive para trazer as pessoas para o atendimento de saúde tradicional, esses saberes, assim, tradicionais, né, e tem uma coisa que eu não posso deixar de chamar a atenção, que é na sua página 70, que é a única coisa que eu realmente vou pedir que você mexa com o tempo, né, isso é muito difícil, mas é que na página 70, você está falando de Bolsa Família, e aí você fala que é assistência social, e aí toda vez que eu vejo isso, eu compro, é a minha área de discussão, é a política de assistência, e o Bolsa Família é a política de transferência de renda. Para pertence ao ponto da assistência, as pessoas da assistência social são atendidas no CRAS, são atendidas pelo Bolsa Família, mas até pelas características do Bolsa, né, nós trabalhando políticas do departamento do serviço social, eu acho muito importante pontuar o espaço de cada uma das políticas, porque a transferência de renda, ela partida disso, se contrapõe as particularidades da política de assistência, a política de assistência é emancipatória, a política de assistência não envolve E aí, embora a gente verifique que o Auxílio Brasil agora, né, ou o Bolsa Família, tem um papel muito significativo de manutenção da vida dessas mulheres, a maneira como ele se operacionaliza não é uma maneira que condiz com uma perspectiva de assistência no contexto da seguridade. Então, se você puder fazer um adendo lá de que, né, essas mulheres recebem um programa, o Bolsa Família pertence ao campo da assistência social, isso eu concordo, mas aí quando a gente afirma que é assistência social, né, acaba tirando o escopo da possibilidade de você explicar o que de fato é assistência social. Eu acho que talvez seja uma lacuna dessa relação, inclusive, com o posto de saúde. O CRAS poderia ser um espaço de relação, né, ou um lugar onde a informação fosse construída, para que essas mulheres acessassem a unidade básica de saúde. A gente sabe que isso é um ideal, né, a crítica de assistência social teria esse papel, né, de fazer essa mediação, e as informações e o acesso a esse serviço, né, o acesso a essa rede, etc. E aí, eu sei que você chama atenção lá na metodologia, e aí é a minha pergunta, lá na metodologia você chama atenção que o seu objetivo é dar lugar de fala para essas mulheres sobre a sua saúde reprodutiva, que elas sejam capazes de fazer uma análise do serviço, né. Só que aí, como você chegou a uma série de conclusões sobre a maneira como o serviço funciona, etc., como foi essa opção de não fazer entrevistas no centro de saúde, né, e como que você vê essa opção de mulheres, que a gente, às vezes, não tem o dado de como isso como, não sei se uma resposta ou informação de como realmente funciona dentro do centro de saúde. Por que você fez a opção do instrumental, especificamente com as mulheres, né, eu entendo que era para dar um lugar de fala, mas se você puder falar um pouquinho mais dessa metodologia, do objetivo, eu gostaria de ouvir um pouquinho, porque eu estou, na verdade, aprendendo um pouco sobre, nunca tinha ouvido falar sobre essa perspectiva de análise, né, e aí na minha perspectiva, porque a centro de saúde, talvez um diretor, ou talvez um assistente social, a noção de saúde, como eu pudesse ter falado, que eu vejo que, pela metodologia, talvez tenha muito sentido, mas aí eu gostaria de escutar de você, né, por que que isso não faz sentido, por que que não fez sentido escutar alguém de dentro do centro de saúde, tá? Mas, fora isso, foi uma leitura muito boa, de estudar sobre esse tema, de parabenismo muitíssimo por essa, por essa iniciativa. Marlene, obrigada, tá, pelas colocações, reflexões, perguntas, leitura cuidadosa, é, agora chegou a ordem da Lila, responder a banca, a professora Luciane, a professora Marlene, é, não só perguntas mais diretas que também foram feitas, mas reflexões mesmo, as minhas sugestões foram dadas para você, em relação ao conteúdo da sua dissertação, então, fique à vontade para poder fazer suas colocações. Então, agora? Tá, tá. A Danueca, eu acho que você deve estar com alguma coisa que propõe a Beth, né? É isso? Então, agora? Tenta de novo, Danueca. E agora foi, né? Não, 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 não. Tá achando que... Eu vou, diga o computador e fica só no celular, tá? Tá, agora que não vai precisar compartilhar a tela, talvez seja melhor. Então, vou ficar aqui no celular Porque está melhor Eu quero agradecer Pelas considerações Tanto da Luciane quanto da Marlene Eu fiquei muito feliz Com o que vocês Disseram, sabe A Lucélia e Vários amigos que estão assistindo Do meu Do meu travamento Nem essa palavra certa Com a escrita E aí eu vi que Meu trabalho é inédito Que vocês conseguiram compreender o que eu escrevi Me dá uma alegria enorme Porque durante todo o mestrado Essa era a minha principal preocupação E a definição de todo dia De toda reunião Eu compartilhar com a Lucélia e com os colegas Porque para mim era Eu tinha um medo muito grande Do que eu escrevesse Se as pessoas não fossem compreenderem Eu vou primeiro E aí eu agradeço muito Por essas considerações Tão generosas Eu primeiro vou falar Dos apontamentos da Luciane E depois eu passo para o da Marlene Eu quis Desde a qualificação Que você me chamou atenção Para eu aparecer mais no trabalho Para eu me posicionar Enquanto quilombola Para não escrever tão distante Do trabalho E aí eu A todo momento Quando eu A partir da qualificação Eu tentei Aparecer mais no trabalho Eu sei que tem algumas lacunas Ainda no trabalho Que eu vou tentar sanar Para mandar para a versão final Eu fiquei extremamente feliz Em ouvir de vocês Que eu sou uma pesquisadora potente Que está aqui hoje Para mim tem um significado Muito importante Hoje eu repensei tanto Na minha trajetória Desde, sei lá Desde quando eu Do início da minha existência Até quando eu Coloquei na minha cabeça Que a educação Seria uma forma De eu transformar A minha vida E da minha família E isso hoje Está se concretizando Sabe? Com toda a dureza Que foi durante esse caminho Hoje é um momento De muita alegria Para mim E para a minha família Enquanto assim Eu tentei detalhar Sobre a comunidade De Luciane Mas E ainda fica Algumas lacunas Eu queria trazer Sobre Minha árvore genealógica Que eu trago um pouco Sobre meus ancestrais Meus tataravós Que eu apresento no trabalho Mas assim Eu não fiz mais Uma árvore Até chegar onde eu estou E aí eu Depois que eu tinha Mandado a versão Eu fiquei com vontade De fazer isso Sabe? Para eu De situar Enquanto quilombola Da onde eu vim E aí eu faço Até uma parte, né? Até chegar no meu avô Só que E ainda tem Falta algumas pessoas, né? Para eu caracterizar Essa árvore Eu estou pensando Em como eu colocar Isso no trabalho Sabe? Eu me apresentar mais De Quem for ler Meu trabalho Saber que Que Da onde eu vim E como eu cheguei E como eu cheguei Até hoje, né? E aí eu vou pensar Nessa possibilidade De eu Inserir isso no trabalho Vou pensar Inclusive Pedir a Lucela, né? Para dar um auxiliar Eu passei muito por cima Sobre o racismo estrutural E aí você disse Para eu colocar mais Uma forma mais micro Eu vou procurar Algum autor Que eu consiga Inserir no trabalho E falar um pouco mais Sobre esse racismo estrutural Quanto à pergunta A primeira, né? O baixo nível de escolaridade Eu acho que eu não passei O que, assim Ficou truncado, né? O que eu escrevi Que não é a questão Delas não ter escolaridade, né? Porque Conforme o meu perfil Elas O perfil que eu tracei Elas têm escolaridade, né? Mas essa forma De estar chegando Que não contempla, né? Para acessar Esse serviço de saúde Eu vou Olhar novamente A forma da escrita Porque quando você falou Eu vi que está meio truncado E está dando outra visão, né? Que elas têm Essa A educação escolarizada A grande parte delas tem Inclusive tem De nível superior, né? Mas como essa informação Está chegando Que está um problema aí, né? E aí eu vou tentar Escrever com Com maior clareza, né? Eu não gosto dessa palavra clareza Maior entendimento Para quem for ler meu trabalho Compreendo o que eu quis dizer Quantas estratégias E organizações Que elas utilizam Assim Eu sinto falta, sabe? Assim Apesar de ser mulheres potentes Mulheres aguerridas, sabe? Que lutam pelos seus direitos Ainda falta essa estratégia Eu acho que está muito elencada No artismo, tá? É muito elencada Nessa forma de educação, sabe? Em saúde Em buscar seus direitos Em informação mesmo, né? Porque educação escolarizada A gente recebe Mas para a gente ser politizada É uma construção, né? A gente tem tentado Construir isso dentro do Quilombo Que liderança Não sei se a Gessiane Sei não A Gessiane conhece a Sandra, né? Que é uma das lideranças Daqui do Quilombo Ela faz parte da Conar Estava até na Quilomba ontem, né? Que teve esse movimento Em Brasília E, assim, ela É uma pessoa, assim, muito Um símbolo na comunidade, sabe? Porque ela que, assim Contribui muito Para o que a gente Está hoje, sabe? O que a gente formou Enquanto pessoas politizadas Que buscam Que formam essa comunidade, né? Para conquistar direito E, assim, a Sandra Ela é uma das Dos ícones, assim, da comunidade, sabe? De ir para o embate De tentar construir essa identidade Essa identidade dentro do Quilombo E aí eu vou Ficou faltando, né? Quais essas estratégias Eu vou tentar reformular Essa escrita no meu trabalho Para deixar mais claro, né? Que eu acho que Quando você falou Meio que faltou isso No meu trabalho E essa trajetória também, né? Eu só Eu Meio que coloquei Só as mulheres lá Mas eu não trouxe Essa trajetória delas De como elas Do que Do que elas representam Na comunidade, né? Esse comete Que só dados Jogados na Na pesquisa E eu vou Eu tenho Os dados ainda, né? Eu tenho as entrevistas E tal E eu vou Tentar copilar isso E colocar Sobre essas mulheres No trabalho também É Eu trouxe Igual disso, né? Tá mais uma Tá meio que quantitativo, né? Eu vou trazer mais uma Uma análise qualitativa Em relação à história Dessas mulheres Trazer mais elementos Históricos da comunidade, né? Porque acho que tem como Eu colocar no 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 item que eu falo Da comunidade Trazer mais sobre a história, né? Eu trago um pouco Sobre Como foi a trajetória Dessas mulheres Como surgiu o quilombo Mas Existem mais elementos Que eu acho que pode Que eu posso inserir no trabalho E deixar ele mais Um pouco mais redondo, né? Quanto Que você falou Na página 60 Nós não podemos demonstrar Fraqueza Acho que isso é Eu parti De um Assim É mais uma questão pessoal, sabe? Porque a gente Nós mulheres negras, né? A gente tem Sempre tem que demonstrar Fortaleza E acho que ficou truncada A maneira de escrever, sabe? Que a gente A gente pode se permitir Ter fraquezas, né? Não dar conta de tudo Não ser mulher resistente Sempre E aí, assim O que é cobrado da gente Dessa sociedade, né? Que a gente sempre Seja forte Que você Igual eu trago, né? Que seja resistente À dor Que você tem que Estar Pronta Para o embate Sempre E não pode Demostrar fraqueza Eu Eu vou olhar Na escrita, né? Como ficou Porque ficou É meio truncado, né? A forma de escrever Eu queria dizer Que elas podem demonstrar Fraqueza Que é direito nosso também É não ser forte A todo momento, né? Somos mulheres Somos Mulheres aguerridas Mas também Temos nossos lados De fraqueza, né? Enquanto Enquanto ser humano, né? É Deixa eu ver mais Os dados, né? Igual eu trouxe, né? Eles ficaram Meio que sufocados Eu trouxe A minha preocupação Foi mais trazer Sobre saúde Reprodutivas E esse Eu acho que Quando você Você falou Ficou Meio que uns dados Sufocados, né? E aí eu poderia Trazer mais Sobre essas mulheres, né? Para colocar Principalmente No perfil Vou olhar A questão Da Digitação Da coerência É quando você falou Eu achei Assim Sensacional, né? De pensar a CONAC E a UBS, né? Porque é uma maneira De fortalecer Essas Fortalecer A UBS Fortalecer Essas mulheres É É É Buscar mais direito Por essas mulheres, né? É Por meio da lei E assim Quando eu No início Quando eu estendei Colossélia Que é saúde Era um tema Que eu gosto, né? E aí Quando eu quis Pesquisar Sobre essas mulheres Pesquisar Sobre meus pares Eu pensei Em trazer Vozes mesmo, sabe? Só que ao longo do caminho Essas coisas Assim, né? Por Pela dificuldade Eu É Da pesquisa Assim Eu Eu sei Que eu travei Alguns momentos, né? E aí Eu vou Eu vou pensar, né? É Alguma Alguma forma Que eu possa apresentar Algum projeto Alguma coisa Assim E aí Eu vou Eu vou Conversar com Algumas lideranças Da comunidade, né? Sandra Que está na Conaca Eu acho que Ela pode ser Uma peça Que foi chave Para eu conseguir Fazer alguma coisa, né? Porque assim Eu não Eu Não quero que esse Meu trabalho Ele fique apenas No papel, sabe? Eu queria Ao Ao Entrevistar essas mulheres Elas Trazem muitos desafios Eu acho assim Como Na academia Eu Eu Pesquisei, né? E aí Eu consigo Alguns elementos E eu posso Buscar, né? Parceria com outras pessoas Para tentar, sabe? É um processo De educação mesmo, né? Porque A gente Já vive É marginalizado, né? A pessoa negra É marginalizada Mas a gente pode Vencer essas barreiras E quando você diz Para pensar Apresentar para o CONAC OBS Eu acho que Meu trabalho Pode contribuir De alguma forma Com essas mulheres, né? Que fizeram parte Da pesquisa Que se disponibilizaram A falar comigo E Dedicaram Um tempo, né? Para eu Para eu concretizar A pesquisa Nada mais justo Do que eu tentar Devolver de alguma forma Para elas, né? E aí eu vou passar Para as considerações Da Marlene, né? Eu passei muito por cima Na política de assistência, né? E aí eu Eu vou dedicar Vou tentar trazer Um pouco mais, né? Como eu disse É assistência Os programas E aí Os programas de transferência Eles fazem isso, né? Dessas mulheres quilombolas Então eu Eu vou tentar trazer Um pouco mais Sobre a política de assistência E aí também, né? Eu não trouxe muito Sobre saúde E conceito de saúde E doença Acho que Foi isso que você disse, né? Eu falo um pouco Trazer mais essa Essa Sobre a questão Da prevenção, né? Que não só Só esse Trazer Colocar mais Sobre o conceito De prevenção, né? Dentro dessa Dessa perspectiva Que você disse A saúde Sendo além Da prevenção, né? E essa relação Dos saberes Com a gravidez É assim Aqui ainda Existe um Um distanciamento Sabe? Não existe Uma A UPS Não trabalha Juntos com esses saberes Sabe? São São lugares Não digo oposto Cada um Está no seu lugar E aí As mulheres Elas Sabe que existem Essas garrafadas Sabe que existem Esses saberes populares Que vão passando De geração em geração E aí Muitas das vezes Elas procuram Por conta própria Sabe? Eu mesma já procurei Eu fui Assim Conta uma experiência minha, né? Eu fui no No poço E eu lutava Com várias Brotoeiras na pele Muito caro E aí eu fui no médico E não Passou o remédio E não resolveu muito E aí tem um filho O que ele faz As garrafadas E eu expliquei pra ele Como que meu filho lutava E ele falou Vou fazer uma garrafada E você busca tal dia Uma pra tomar E outra pra fazer o banho E resolveu, sabe? E aí Por assim A gente busca muito Essas Medicinas tradicionais, né? Porque a gente sabe Que resolve Apesar de não ter Nada científico Que tá lá comprovado No papel Se alguém fez estudo Mas isso é Quando é passado Nessa história oral Que ele traz Ah, esse remédio É bom pra isso E aí você usa E você comprova Sabe? Que funciona Isso é muito importante Pra gente E aí eu sou usuária Mesmo De garrafada Gente Quando eu O Bolsa Família Isso aí foi um erro Eu entendo o programa Assim, parte Que é um programa De transferência de renda E tal E ficou essa lacuna Na minha escrita Era Eu vou revisar Porque ficou entendido Que foi Que eu falei Só como eu abrangi tudo Como assistência social Só que eu tenho que Separar Separar não Falar mais especificamente Sobre o programa De transferência de renda E eu vou Vou voltar nessa página E vou Vou escrever melhor Sobre isso Eu quis Quando você falou Da metodologia Eu primeiro Eu quis só saber Ouvir essas mulheres Sabe? Como era Sobre as demandas Delas Sobre como era Esse atendimento E eu não No início Eu pensei assim Como o Célia Pra gente Ouvir só as mulheres E não adentrar A UBS Pra saber Só que quando já estava Quase Na escrita do meu capítulo 3 Eu comecei a ficar Inquieta com isso Sabe? Que eu poderia ter Na UBS Pra eu saber mais Como que está sendo Esse atendimento Porque eu vi Só o lado das mulheres Isso era Eu queria dar lugar De fala Pra elas Só que E aí depois Trouxe essa inquietação De eu trazer Esses gestores Os profissionais Que trabalham lá Inclusive porque Existem quilombolas Que trabalham Nessa unidade Como eu trouxe Meu trabalho As agentes de saúde A maioria delas São quilombolas E aí Eu pensei depois Que seria Um Que teria sido Importante Porque Ia poder dar início A essa educação Em saúde E conversar E dizer Que está fazendo Falta isso De passar Pra essas mulheres Quais são Os direitos Que elas têm E aí Depois eu Fiquei pensando nisso Mas Quem sabe Pra algo futuro E é isso Eu quero agradecer Muito As considerações De vocês Eu Assim Foi um Vários dias Tensos E principalmente Hoje Eu confesso Que eu falei Com a Lucélia Que eu estava Uma filha Que eu estava Com medo Da banca Do meu trabalho De que Vocês Iam achar Se iam conseguir Compreender O que eu tinha Escrito E tal E ela Todo o tempo Ela me dizia Calma Que eu não vou Te mandar Pra banca Com trabalho ruim Que eu não vou Ser E ela me disse Nessas palavras Que eu não vou Ser irresponsável De mandar você Pra uma banca Sendo que você Não está Capitado E aí Hoje Eu chorei Porque para mim É muito simbólico Está aqui hoje Está defendendo Meu trabalho E eu fiquei pensando Muito na minha trajetória Durante esses anos E assim Cada conquista Que eu consegui Durante esses anos Foram Anos tão difíceis Que eu jurava Que eu nunca ia conseguir E hoje Está defendendo Meu trabalho Eu quero agradecer Vocês Quero agradecer Aos colegas Que estão ouvindo E as que acreditaram Sabe Tem uma pessoa Que está na banca Que é a Juliana Que ela acreditou Desde o início Que eu ia conseguir E ela pegou Literalmente Ela pegou Na minha mão E falou Vamos que a gente consegue E está hoje Aqui defendendo É tão importante Sabe Eu fiquei pensando Na minha vida Da minha irmã Da minha mãe O tanto que minha mãe É orgulhosa Da gente Sabe Hoje Eu estou quase mestre E daqui O ano que vem É minha irmã E ninguém Acreditava na gente Sabe Ninguém apostava Na gente E a única pessoa Que apostou Que acreditou Foi nossa mãe Porque ela Ela lutou tanto Para a gente chegar Até aqui Ela sabe Ensino fundamental E hoje Ela tem duas filhas Com graduação Na universidade pública Sabe Desculpe o choro Não peça desculpa Dalila Você tem todo o direito De se emocionar No momento Que é emocionante Não é Não tem problema nenhum Mas hoje Eu estou Muito feliz Sabe Muito, muito mesmo Muito obrigado Por tudo Sabe Obrigada Por acreditar em mim Obrigada Para os colegas Que estão ouvindo Sabe Hoje Eu estou Extremamente feliz Sabe Porque eu consegui Obrigada Muito Não me faça chorar Que eu tenho que Continuar coordenando A banca Estou tão emocionada Quanto você Eu acho Que você sabe De me sentir Com esses dois anos E meio juntas Eu sempre estou dizendo Que você conseguia Porque muitas das vezes Infelizmente você duvidou Mas eu tinha certeza Então fico feliz De você estar aqui Nesse momento E acho que a banca Trouxe várias coisas Importantes Para você E acho que foi Uma banca muito Escolhida mesmo Ficou com carinho A gente ainda tem Muito movimento Com a gente Da qualificação A Marlene Assim que eu sou Porque ela tinha defendido Falei A gente vou chamar A Marlene para a banca Porque isso faz sentido Que está na banca Da minha Então Não convidei Para a qualificação Justamente Porque a gente Tinha finalizado A doutorada E acho que enfim Tem várias coisas Que dá para a gente Que coisas mais pontuais Mesmo que é possível A gente mexer No trabalho Apresentar Enfim Acho muito bacana Essa forma As duas professoras Contribuíram com a banca Falando sobre Algumas perguntas Específicas Para você Uma delas Sobre estratégias Para as mulheres Se tornarem protagonistas E eu acho que A Giziane Traz essa pergunta Mas acho até Que ela dá um caminho Para a gente Quando ela fala Desse projeto Juntando educação E saúde Acaba sendo Uma relação Mais intensiva A Giziane A gente fala Da possibilidade De educação E saúde Na área de saúde Mas a partir Das UBS Já existe Inclusive Um programa Específico Da saúde Que infelizmente Não Da área Da educação E saúde Que talvez Tenha Não dada Tão certo Ainda Fota de recursos Principalmente Por conta Da moralização Sobre o que significa Falar de gênero Nas escolas Falar de sexualidade Enfim E acho Que é super bacana Essa possibilidade Perspectiva Da Lina Apresentando Um projeto Com lideranças Da comunidade Com lideranças Como você Da Conac Enfim Eu acho Que seria um projeto Muito bacana Que ajudaria Meninas quilombolas Que estão Nas escolas Quilombolas Inclusive E que tem Infelizmente Uma dificuldade De acessar Essa informação Então assim Eu acho Que para além Da própria dissertação Que é muito importante Que traz dados Que eu acho Que são pioneiros Também tem Que se coloca Eu acho Que tem a questão Da possibilidade De a gente Dialogar um pouco Sobre essa Desembolcar mesmo As possibilidades De ter outras coisas Para o futuro Eu acho Que esse projeto Seria uma possibilidade Muito boa A Dalia sempre Ficava falando A gente sempre falou Que eu tenho que falar Mais sobre a história Sobre a história E eu falei Então fale Ela estava sempre Uma preocupação Muito grande De falar sobre Sobre o quilombo Enfim E ao mesmo tempo Com muito pouco tempo Eu acho que o tempo É uma coisa Que atrapalha bastante A gente Para estar na pós E o mestrado Ele é muito mais rápido Em um processo De pandemia Que eu acho Que a gente tem Que lembrar Foi num contexto Dos dois anos Que eu esteve No mestrado Foi num contexto De pandemia Então acho que Trouxe muitas Outras dificuldades Inclusive em relação A acessar Esse conhecimento Na universidade Por conta Das disciplinas Remotas Então foi intercalço Mesmo E ao mesmo tempo Guerreiramente Ela decidiu Que faria A pesquisa Com dados primários Também não é fácil Porque você tem Que se movimentar Dentro da comunidade Para garantir Essas entrevistas E passar pelo Comitê de ética Que ela passou E tudo certo Então foi um recurso Mesmo para conseguir Fazer Com dados primários E aí quando a Marlene Por exemplo Pergunta Sobre a opção Mesmo Na trajetória De fazer entrevista Com mulheres Talvez Não abranger Também O serviço de saúde Talvez tenha sido Muito mais por tempo Acho que tem Uma decisão política Que é Se tiver que priorizar Vou priorizar as mulheres Então acho que essa Foi a primeira prioridade Mas em segundo Seria possível Talvez até Tivesse ficado mais rico Mesmo em trabalho Com a visão Vamos dizer assim De uma equipe Interdisciplinar Dentro da UBS Mas aí a gente perderia Por exemplo A possibilidade De entrevistar mulheres Que estavam fora da UBS Que passaram Pela experiência Do atendimento Lá Mas de repente Estava com filhos De dois, três, quatro anos Que não estava passando Por um pré-natal Nem estava grávida Enfim Então como a gente queria Também ampliar Um pouco essa perspectiva Da saúde reprodutiva Para pessoas que passaram Pelo processo Talvez já tem um tempo Está distante Mas que vivenciou O serviço de saúde A trajetória de serviço de saúde Eu acho que isso foi Uma das coisas Que tornou interessante O trabalho dela Apesar de fato De fato da gente não ter Conseguido Da Lila Fazer entrevista Com profissionais Que seria uma outra dimensão Mesmo do atendimento Então a gente pensou Muito mais no percurso Na trajetória dessas mulheres Para o sistema de saúde De como garantir Proteção e saúde reprodutiva Para essas mulheres E menos talvez Como os serviços Estão organizados Para fazer isso Acho que é uma outra dimensão E o convite Da Lila Para um doutorado Onde poderia fazer Essa outra dimensão Que é como Os serviços De saúde Para saúde sexual Reprodutiva Das mulheres Estão preparados Para receber essas mulheres Acho que é uma outra Pergunta possível São lacunas E que todo trabalho Por mais o aprimoramento Que tenha Realmente não dá conta De aparcar tudo Porque você tem que centrar Numa folhazinha De uma árvore Então acho que talvez Uma próxima folha Um galho Que é um pouquinho Mais ambicioso Seja pensar O serviço de saúde Da Lila E aí é isso Acho que ainda dá Por exemplo A questão que a Luciane Trouxe Talvez seja mais sério A gente tentar Trabalhar melhor os dados Fazer mais análise Enfim Você colocou Os dados Ficaram um pouco Sufocados Que é uma tendência Nossa também É trabalhar Capítulos mais teóricos Depois de capítulos Específicos De análise de dados Em alguma medida Tem que fazer uns links E passagens Possíveis Para que não fique Parecendo que a gente Está falando Só no último Então Preparando também O leitor e a leitura Para o momento De falar sobre o pessoal Passando primeiro Para esses outros Pelos outros conceitos Teóricos Categorias teóricas Mas você sentiu Acho que o importante A gente releve Que a gente pode estar Melhorando Inclusive No conceito De idade Reprodutiva No conceito De saúde Interminável Enfim Mas no geral Eu acho Que talvez O que a Dalila Mais precisasse ouvir E ela sabia Que como qualquer Outro trabalho Teria primariamente Para fazer É dizer Que ela é intelectual Dizer que ela tem Capacidade escrita E dizer que o trabalho Está bom O que eu acho Que foi algo Que ela demorou A entender Talvez hoje Ouvi da banca Para ela Ser um dos grandes Progressos Na Dalila E conquista Que é Você sabe escrever sim Você na verdade É um teletor Do ano Você conseguiu Dar conta do seu trabalho E acho que isso É mais importante Que qualquer outra coisa Para você inclusive Fazer as alterações Que estão sendo solicitadas E que obviamente Eu falo para todos vocês Inclusive para você Que vai ter que passar Todo mundo junto Não tem nenhum trabalho Que tem feito Nem a gente espera que seja A gente espera que seja Um trabalho É coerente Que seja um trabalho Que tem sua dedicação Mas que pode ter lacunas Que essas lacunas A banca vai nos auxiliar No processo De ver o trabalho Com outro olhar Porque não estava envolvido No processo E poder nos trazer Esse retorno De aprimoramento De alterações Então Dizer dessa importância E agradecer a vocês Por todas as As questões trazidas Em relação Da assistência do trabalho Assistência do transferência De renda Do processo Do percurso Metodológico Talvez Fazendo Essa Falando Sobre Tem só os dados Primários A partir da perspectiva Das mulheres E não sobre o serviço Enfim Talvez até por falta De tempo É para conseguir Terminar E etc Então Então é dizer Galena Que você Sempre foi Além de inteligente Muito interessada Muito perfeccionista E obviamente Isso te custou muito E você sabe disso Enfim Teve um amadurecimento Intelectual Mesmo descrito Muito grande Nesses dois últimos anos Mais cedo A gente se falou Eu falei Que tinha muito orgulho De ter a possibilidade Na oportunidade De te orientar De uma sensação De privilégio De você estar No grupo de pesquisa De a gente ter podido Compartilhar Se fortalecer Criar amizade Enfim Aprender uma com a outra E aprender com o grupo Então acho que Só agradecimento Mesmo Que o processo Que a gente viveu Há esses dois anos e meio E dizer que realmente É um orgulho Para que a gente Eu conheci Nesse processo E agradecer a banca Claro E perguntar Inclusive a banca Se alguma pergunta Não foi respondida Que vocês ficariam à vontade Para dar a liga Complementar Boa coisa Eu estou satisfeita Estou satisfeita E dizer para a Dalila Que Nossa Como eu Como eu a compreendo Sabe Esse nervoso Esse sentimento De inadequação Nesses espaços Mas ó Dalila Vai se acostumando Que isso vai passar Tá bom E você é uma intelectual Potente Sua escrita É muito boa Sabe Aprendi muito Lendo você Dalila Sabe E quero só Parabenizar você Tá bom A Dalila caiu Agora De novo Mas aí eu acho Que a gente pode fazer O seguinte Como a gente tem Que sair daqui Vamos chamar a atenção Para uma coisa Ah claro Marlene Você quer deixar A Dalila Porque ela caiu Espera só Espera só Espera só Espera só Espera só Tem uma expectativa Que talvez não era A demanda não era Com grande Tá Não vamos só esperar Ela voltar Para ela te ouvir Porque aí a gente Deixa ela tranquila Também para ir Contra a sala Ela acha que não acabou A banca Porque a gente tem Que ir para um outro Espírito Ainda bem que deu Para chegar até aqui Com essas Internets complexas Já está voltando Dalila escreve aí no chat Se você está nos ouvindo Porque a Marlene Queria fazer um comentário Antes da gente ir Para outra Voltei Pronto Perfeito Pode falar então Marlene E só para esclarecer A demanda não era Tão grande Para estar aparecendo Não espero que você Faça estudos Sobre assistência Até porque não é Do escopo do trabalho E vai ficar muito fora Do que você está discutindo Mas não se atenta Se você puder Não afirmar Não afirmar Bolsa de família É transferência de renda Pertência Ao campo Da assistência social Mas não é política De assistência social Se puder tirar Aquela afirmaçãozinha Política de transferência De renda E para ter As mulheres Só para não Para não confundir As políticas públicas E sobre o conceito De saúde De doença Também é só Uma demanda De um Ponto de rodapé Só para deixar claro Que você entende Que não é só O aspecto da doença Que está atendido No posto de saúde Se for só Citar Lamentação do Sul Já resolve É bem mesmo Pode ficar tranquilo Ok Mais algum comentário Ou a gente já pode Para outra sala Podemos Dalila então Nos aguarda aqui Se quiser ir conversando Com a sua sala De amizades De convidados A gente já volta Tá Oi gente Obrigado por vocês Terem vindo Não consigo ver Quem está Mas Valeu Oi Dalila Que é a Ana Parabéns Viu Feliz demais Oi Ana Obrigada Correções Glória a Deus Obrigada Por ter Participado Muito obrigada Muito feliz Viu Parabéns Você merece Obrigada Isso Eu fiquei pensando Você falando E eu pensando Na sua trajetória De vida Nas coisas Que você Já tinha me contado E assim Muito feliz Por essa conquista Viu Muito obrigada Muito mesmo Emocionada Com tudo Parabéns Você merece Muito obrigada Bem colocados Para o seu trabalho Feliz Viu Obrigada Sucesso Aí na caminhada E rumo ao doutorado Viu Tá bom Todo mundo voltou Vocês estão com áudio O Ricardo falou Que se a gente voltasse Sem áudio Tinha que Alô Sim A gente analisou Seu trabalho Saúde sexual Reprodutiva Das mulheres E quilombo Esquita Entre perspectivas Direitos A comissão Autor Decidiu Pela aprovação Do seu trabalho Claro Considerando As alterações Que foram sugeridas Isso aqui Mas me comprometi Que a gente vai fazê-las Então Seu trabalho Está aprovado Parabéns Boa trajetória Aí A gente faz Essa parte formal Literalmente Levantada Quando a gente Está presencial É um rito Mais formal Mas aqui O máximo É bater palmas Parabéns Obrigada Gente Estou tão feliz Mais uma etapa Com o Polito Mais uma etapa Feliz Feliz demais Obrigada mesmo Obrigada a todos A Banca A Associação Que Ficira Ao Ricardo É o Ricardo O Ricardo Isso Eu quero agradecer Todo mundo Sabendo Por ter ajudado Nesses problemas técnicos Peço desculpas Pela internet Assim Eu Eu sou A Lucélia Tinha falado Para eu ir Para outro lugar melhor E eu pensei Que a internet Não ia dar problema E tal E assim Para mim Era simbólico Eu Assim Já que era online Eu estar dentro Do meu quilombo Para eu Para eu Ser mestre daqui E aí Eu peço desculpa Pelos problemas técnicos Mas eu Estou extremamente feliz Sabe Por essa conquista De hoje Sabe De tantas outras Obrigada mesmo Você quer printar a tela? Você está no celular? Você quer que eu printo aqui? Eu quero que Pode printar A nossa foto Tradicional De banco Vou tirar Alguém que está aí Com o convidado Da Dalila Quer abrir a câmera Para poder tirar a foto Também Ou se eu sou a banca? Este é o momento A gente está finalizando Pronto Ninguém Ninguém teve coragem Da Dalila Está todo mundo Despreparado Em suas casas Para sair na foto Então é só nós mesmo Já tirei Eu mando para você Gente, é isso Muito obrigada Luciane Muito obrigada Marlene Obrigada Dalila Ricardo Pelo apoio técnico Total Obrigada Os convidados E convidados Da Dalila Parabéns Mais uma vez Dalila Marcamos Para conversar Sobre a sugestão De operações Da banca Tá bom? É um abraço Gente Tchau Obrigada Obrigada Parabéns Dalila A gente Obrigada Marlene Depois eu vou mandar Para vocês assinarem Via C E mando as declarações Ainda hoje Tá bom? Beijo Tchau Tchau